A polícia baiana está preocupada com os roubos e o consumo de drogas em festas populares. Esta semana, nossa reportagem flagrou a ação de traficantes e trombadinhas em plena luz do dia. Cocaína vendida por um ambulante, comprada e consumida em plena luz do dia. Os roubos também são comuns. Este homem tira o dinheiro de uma carteira e depois joga fora. Os documentos ficam pelo chão. Esta mulher percebe que foi assaltada. Um suspeito é detido e liberado. Menos de meia hora depois, ele está preso outra vez. À noite, a situação piora. Escondido, este grupo usa cocaína. Eles notam a nossa equipe e correm. O flagrante também incomoda estes outros usuários. Um deles chega a jogar uma pedra no nosso cinegrafista. Por medida de segurança, este representante comercial assiste a tudo da janela. Mas não gosta do que vê. Você para para olhar, vê um, empurra o outro, pete a mão no bolso, tiram celular, tiram dinheiro, tiram tudo. As festas populares são uma tradição na Bahia. Nessa época, aumenta o número de turistas e cresce também o tráfico de drogas. Mesmo no centro de Salvador, onde a presença da polícia é maior, a venda de drogas acontece livremente. O mais preocupante é que a temporada está apenas começando. As operações não conseguem tirar os traficantes das ruas. E nas grandes festas, é ainda mais difícil impedir a venda e o uso de drogas. Evitar efetivamente, se nós não vamos evitar nunca, não temos condições de evitar o uso da droga.